Pensei em ir ao templo hoje. Quem sabe Jesus volta lá? Mesmo depois da confusão de ontem? Ele não veria problema. Foi pra isso que veio, pra ensinar. Nem imagina como deve ser fazer parte da família do Messias. Meu falecido marido que dizia que nós devemos nos lembrar que a família de Jesus é toda a humanidade. E não apenas as pessoas com quem ele cresceu. E consegue pensar assim? Eu tento. Ela se esforça. Mas continua agindo como mãe. Eu preciso ir ao Sinédrio. Eu não poderei acompanhá-las. Mas eu virei com elas. Estou curioso para conhecer esse homem. Pai, eu posso ficar? Não estou me sentindo muito bem. Eu prefiro descansar um pouco. O que você tem, filha? É apenas um mal estar. Vou tomar um pouco de infusão e deitar pra passar logo. Tudo bem. Não estou me perseguindo, Aziza. Não será o contrário. Não. De certas pessoas, eu só desejo distância. Pelo menos nisso nós concordamos. É bom ser desagradável assim? Às vezes. Irmã de Adúpera, como é? Vai lavar essa boca antes de falar de Maria. Desculpem me meter, mas só pra dizer que eu vi aquele milagreiro que tem pacto com o diabo. Eu não admito que fale assim de Jesus. Por favor. Por favor, vocês estão incomodando os outros fregueses. Vamos acalmar os ânimos. Relaxar. Sim. É o melhor que temos a fazer, vem. Matheus, ainda preciso falar alguma coisa sobre o falso Messias. Fala, fala. Quero ver. Só que ouvindo tudo, eu serei breve. Jesus não só tem feito milagres por aí. Eu também fui tocado por ele. Posso dizer, é o Messias. Reforçando o que ele disse, sugiro que parem com essa discussão. Perfeitamente. Não vou acreditar só por favor. É o Messias, eu vou acreditar, meu filho. Não lembra, Deus. A vontade de desganar essa mulher. Calma, meu amor. O que ela quer é te ver assim. Minha barriga está nas costas. Tão quentinho agora, seria nada mal. Água fresca também seria uma ótima ideia. É. Desfomeado. Se passassem a madrugada no mar, era capaz de mastigarem as redes. Seja paciente, meu irmão. Eu é que sou impaciente. Eles que não aguentam esperar. No meu barco não entrava. Vamos apanhar uns figos. Só tem aparência. Fruto que é bom, nada. Essa figueira aqui enganou a todos. De longe parecia frondosa. Pelo visto, vamos continuar com o fone. Quem sabe encontramos outras árvores pelo caminho? Que nunca mais alguém coma um fruto seu. Vamos. 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 Mas também não é o Messias que diz ser. Está vendo? Até o próprio irmão concorda comigo. Conversarei com os outros membros do Sinédrio. Precisamos compensar os prejuízos que o impostor nos causou. Uma pena você não ter conhecido o Simeão, filho do grande sacerdote Híliel. Homens de muita fé. Você está falando do pai de Gamaliel? Exatamente. Ainda lembro. Quando anunciou que havia encontrado o Messias. Então se encontraram? Mais do que isso, nós o encontramos. O Messias estendeu aqui. Eu o vi. Assim como Deus me prometeu. O Messias. Um bebê lindo. O senhor tem certeza? Claro que tenho, meu rapaz. Deus me diou a terra em mim. A criança que Simeão viu não poderia ser seu irmão. Poderia ser qualquer um, único Deus. Deus me desculpem. 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 Legenda Adriana Zanotto